Música Demorou? Presta a batalha agora! Coloca pra cá! Livi! Livi! E ele não batalha sozinho pra batalhar com ele! Fala pra cá! É Hércules! Cadê o Hércules? Quantos trabalhos faltam, Hércules? Hein? Eita, nós! Caralho, malandro, chegou! Eita, porra! Parou no punil, vi pro Hércules aí, caldeirão! Vamos! Vamos de marcha! Falta uma palavra! Salve o Dr. Pabllo! Primeiro round! Vão ser três palavras pra ele, eu sei o que é isso pra ele! Muito bem, vai ficar com as duas palavras! Ó, primeiro round são os rounds das palavras, demorou? Deixa ele rimar com todas! Pode rimar com todas se quiser também! Demorou? As palavras desse round são... Consta, freio, pai, bicicleta, exclamação e fantasia! Lembrando que não vai ser a batalha inteira assim, quebrada! Na segunda fase já vai ser outro formato, tá ligado? Então é isso, o bagulho vai ter vários formatos hoje! As palavras são... Consta, freio, pai, bicicleta, exclamação e fantasia! Segura essa plaquinha aqui, menor! Segura essa plaquinha aqui, menor! E vem assim, vem assim, vem assim! Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbeto! Eu amo rap, eu faço rap, eu amo! Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbeto! Estou chegando na improvisação, aqui eu falo, eu faço meu irmão! Aqui a rima consta, não tô de bota, não, não, não vem com rima pronta! Ei! A primeira vez que eu tô rimando em batalha, mas calma! Não tô, não tô emocionado, eu tô sem freio, tô com a bicicleta, tirei o freio, é só grau, é só grau, moleque! Mas calma, calma aí! Sem exclamação, é, isso aí! Sem improvisação, caramba mano, primeira vez, irmão! É, sem exclamação, então não reclama de eu bater nesse cuzão! É, e porém, eu sou um atleta, isso não é futebol, sou bermovic, eu resolvo na bicicleta! Você não vai correr daqui porque aqui não conta, se quiser uma carona, pega BMW, monta! Você veio fantasiado de MC, é que alguém tem que chorar pra esse MC aqui sorrir! Então, quem vai sobrar? Então, só não vai dar, porque hoje o carro tá sem freio e vem se atropelar! Eu vim, só pra causa o seu fim! Você tá igual meu pai, não lembro de ti, você não lembra de mim! E vida que segue, é isso mesmo! Por isso que eu amazei, se me seguir é palhaço igual o governo! Tô sobre a palavra, por isso é uma piada! É te fecho, caveirinha, pois são palavras cruzadas! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 família! Tchau, hein? Direto e rasteiro, certo família! Muito barulho, quem gostou da zima de Écpowers! Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou na cima do Nilfim Foi vocês, Unanime, Nilfim Jurados em 3, 2, 1 Unanime, certo? Relaxa, meninão Todo mundo teve a primeira vez, parceiro Fica calmo Você tem mais um round pra ganhar essa porra Vamos lá Calma, calma, segura E vamos animando, hein Que o bagulho tá lotado e nós tem que botar pra ferver essa porra É só um tema Ó, o tema é guerras O bagulho tá bem, mano Tá bem na época, assim, tá foda Duas guerras aí no mundo, certo? Uma lá com a Ucrânia e na Rússia, certo? E uma lá na Palestina e Jerusalém Então o bagulho de se conscientizar também, tá ligado? Nós vive num país mó da hora, mano Hoje em dia, nós saímos de casa hoje Já tá curtindo nossos bagulhos Se nós fosse de outro país, eu tava quebrada Nós ia tá como? Com a nossa casa destruída Então, mano, agradeça e tenha consciência Guerras nessa porra E pode ser guerra de várias fitas Não só guerra de militar Tem várias guerras Tem várias guerras Ave Maria, olha esse beat Vou puxar um grito temático também, né, mano? Vocês vão responder Lógico que mata Demorou, família? É isso, ó Yo, 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 yo Foco na batalha Foco na batalha MC na guerra Lógico que mata Foco na batalha Foco na batalha MC na guerra Lógico que mata As vezes eu questiono O mundo é uma merda Nem sei se Deus existe Porque já existem guerras Já existem as trevas Acredita em Jesus Pois só um cara mesmo Pode salvar nossa luz E fez a guerra Por isso que eu não tô com Deus Entre Palestina e Israel Escolho a vida pros meus Que Deus é esse Que mata o homem Que quando não mata de guerra Mata os nossos de fome Eu leio a Bíblia, mano Eu tô rimando Eu chego nessa rima E faço para a plateia Mano, eu não leio a Bíblia Entende isso? Suntzu Eu li a arte da guerra Na improvisação Faço isso Eu não tô rimando pra você Rimou pra minha casa Mas tô na batalha A maior guerra que eu tenho É na minha casa A guerra que eu tenho É com a fome da minha barriga Numa guerra d'arte Eu sou Van Gogh Pra escolher os outros artistas E o beat bate errado Mas sua arte é igual rabisco Eu deixo seu pescoço garranchado Eu chego aqui É sem hip-hop Se você é Van Gogh Você vai morrer pobre Chego na rima rara Não tô improvisando Calma, eu tô na primeira vez na batalha Morrer pobre igual todos os gênios Eu prefiro morrer pobre No que numa guerra comigo mesmo Por isso que eu não luto Rapaz, eu sou Dalai Lama E eu vou morrer se for pra custar, rapaz Han, chego aqui na arte Eu sou o Picasso Você, tô mostrando que você é um cabaço Faço a rima E hoje eu tô na improvisação Eu vou ganhar muito dinheiro E vou mostrar o que um homem faz irmão É esse o rap hoje em dia Muita treta MCs que falam que são Picasso Se pagam de pica Mas no final são só uns é buceta E é por isso que perde na treta Sem caneta São cuzão E seu assunto é guerra Hoje você vai segurar o rojão Israel e Palestina Tá ligado O que que tá acontecendo Você não tá entendendo Eu tô rimando Eu tô improvisando Han, Israel e Palestina É isso mesmo doente? Eu não falo de guerra Eu só oro pelos doentes Você é louco, família Não se pronunciaram Então é isso Rápido e rasteiro Por hora de quem começou Barulhos, quem gostou das rimas De Lil V Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Hércules Cada hora Qualquer pitana de volta aqui Jurados 3, 2, 1 Foi um pra cada É, família Bora de novo Bora de novo, família Por hora de quem começou Barulhos, quem gostou das rimas De Lil V Diferentemente Barulhos, quem gostou das rimas De Hércules Vem só de mão E levanta pra quem gostou das rimas Do Lil V, Caldeirão Uma mão e segura Pra quem gostou das rimas Do Lil V, Caldeirão É isso Vou no visual Pode abaixar, Caldeirão Pode abaixar Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas Do Hércules, Caldeirão É isso Claro e evidente Menosão De Lil V, certo? Muito barulho pro Hércules Sabe, é a primeira vez Na casa, mano Só que a MC Tá ligado, mano Só que a MC Tá ligado Que a primeira vez É uma merda De nervosismo De ansiedade Tá ligado Esse mano aqui Nem conhece ele na batalha Eu conhece ele no vagão Fazendo o tempo Foda, tá ligado Ele é artista Ele faz artes cênicas Ele faz teatro, mano Paciência pros mano Porque isso é foda Certo? Acredita, velho Pago e vai Ei, rapaziada Papo reto Nem entrar no personagem Eu entrei De tão nervoso que eu tava Mas Meu foco agora É começar a batalhar Estudar Estou estudando rima E marcha Nas próximas Vai dar bom É aí, cara É isso Bravo demais Até luto Deixa ele passar a vista Deixa ele passar a vista